Música Funcionárias da creche Nossa Senhora da Glória alegaram atraso de salário e decidiram fazer uma paralisação do atendimento Mas com a promessa de pagamento de parte dos atrasados, as funcionárias voltaram ao trabalho no dia seguinte Todas as obras que estavam sendo realizadas em poços com recursos de emendas parlamentares do ex-deputado Geraldo Tadeu Foram paralisadas por falta de repasse dos recursos pela Caixa Econômica Federal Grande parte já foi paga, está faltando só a finalização, as últimas parcelas agora com o término Investigadores da Polícia Civil fizeram filmagem de ponto de tráfico de drogas no bairro São João Eles prenderam um jovem de 19 anos e apreenderam vários adolescentes Com eles foram encontrados dinheiros, celulares e 55 pedras de craqui O DME passou para o DMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto A responsabilidade de manutenção da represa Saturnino de Brito por um período de 20 anos A represa é um dos principais reservatórios de água para o consumo em poços A manutenção de um local que é de captação de água foi o mais certo nós passarmos para o DMAI O empresário Eduardo Batista, que tem 46 mil reais para receber da Prefeitura há um ano, decidiu fazer um protesto de forma criativa Ele realizou uma festa de aniversário em pleno Parque José Afonso Junqueira Falta para receber 20 mil reais, que é o término da obra, que eu estou esperando desde fevereiro E mais 26 mil, que são serviços extras que foram pedidos para ser feito Inclusive para a gravação da novela que foi feita o ano passado aqui nessa praça Servidores do INSS, FUNASA e Ministérios da Saúde e do Trabalho, que estão em greve há um mês Fizeram uma passeata por ruas da área central Eles pedem 27,5% de aumento salarial, mas o acordo com o governo está complicado Por isso, a greve continua por tempo indeterminado Tem que ter uma greve para a gente fazer isso para o bem da população Depois de ficar oito meses sem realizar o repasse patronal para o IASM Instituto de Assistência aos Servidores Municipais A Prefeitura garantiu que vai transferir o dinheiro de julho na próxima semana A dívida acumulada da Prefeitura com o IASM chega perto de 10 milhões de reais O Conselho vem retirando dinheiro dessas reservas que vem se esgotando ao longo do tempo A dívida acumulada da Prefeitura com o IASM que vai ter feito um ano passado A dívida acumulada da Prefeitura com o IASM que vai transferir o dinheiro de julho na minha casa E aí A dívida acumulada da Prefeitura com o IASM que vai transferir o dinheiro de julho na minha casa